Salve, salve, meus porcos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, né? Porque, afinal, a data FIFA é um momento em que a gente fica sem futebol, né? A gente fica vendo só o jogo da seleção e não tem futebol brasileiro. E, nesse momento, a gente tá ansioso pelo fim do Brasileirão e pelas próximas rodadas, né? Então, assim, na verdade, como não temos assunto... Assunto! A verdade é essa. Não temos assunto na época de data FIFA. Eu vim falar um pouquinho do que anda rolando aí na imprensa, né? Os boatos aí do novo Palmeiras em 2025, né? Então, a gente já ouviu vários boatos aí de saídas e chegadas, né? Então, patrocínio novo que provavelmente começará no próximo ano, né? Provavelmente, né? Por tudo que a gente vem ouvindo aí, vendo nas redes sociais, na imprensa, provavelmente será uma bete. Acho que a Sporting Bet é a mais provável de ser a nova patrocinadora do Palmeiras. E a gente também tem que falar das saídas, né? Que anda rolando muito aí na imprensa. Já logo de início foi o Rony e o Zé Rafael, que foram dois aí que provavelmente não ficarão no Palmeiras. Mas também já ouvi falar... Bom, eu já ouvi falar do Naves também, que não tá tendo oportunidade, também vai querer sair, né? O Vanderlan é um que talvez não tenha aproveitado essas oportunidades ainda nesse ano. E também é bem possível que saia. E, cara, na verdade, eu não queria deixar de falar do Dudu, né? Infelizmente, por mais que a gente tenha visto aí... Não sei se vocês viram, né? Mas o Bozzi, acho que há um ou dois dias atrás, ele deu uma entrevista falando que o Dudu é jogador do Palmeiras e que o Dudu ficará no Palmeiras até 2025. Eu, de verdade, não acredito. Não acredito por quê? Por tudo que a gente viu, né? Acontecer esse ano. Depois daquela situação que aconteceu com o Cruzeiro no meio do ano, eu achei, de verdade, que o Dudu sofreu um pequeno boicote aí da diretoria e da comissão técnica, né? Então, eu até peço a opinião de vocês se esse sentimento é só meu ou se vocês também sentiram isso. Porque, assim, eu sei que o Dudu teve uma lesão muito grave, né? E pra voltar dessa lesão é bem difícil, né? Uma lesão no joelho é bem difícil de voltar. Só que, cara, a gente vê o Dudu jogando há tempos nos treinos, né? A gente vê ele treinando muito bem. A gente vê vários momentos aí, vários cortes aí dos treinos em que o Dudu tava deitando no treino e, mesmo assim, o Dudu não era utilizado, né? Então, a gente... Não sei, cara. Na minha opinião... Agora, no próximo jogo, o Dudu precisa ser titular, né? A gente não vai ter o Estevão, né? Acho que o caso é de colocar o Felipe Anderson na ponta onde o Estevão jogava, que é onde ele jogava lá na Lase. Lase, né? Nem lembro, mas tá certo. Mas é onde ele jogava na ponta direita e botar o Dudu lá na sua ponta esquerda, que é onde ele sempre jogou aqui no Palmeiras. Então, a gente vai ver no próximo jogo se isso realmente tá sendo um boicote, né? Ou não, porque não tem como o Dudu não ser titular no próximo jogo. Mas, voltando aí às saídas e chegadas, né? Provavelmente o Palmeiras vai ter uma revolução aí, né? Digamos aí. O nosso time acho que vai sofrer uma grande... Vai ser bem diferente pro ano que vem. E, cara, de verdade, precisa ser. Porque a gente tem um Super Mundial aí no meio do ano. Então, assim, provavelmente o Zé Rafael vai sair. Provavelmente o Rony também vai sair. São dois que eu acho que é quase certeza. E o Vanderland também eu acho que é quase certeza que são os três que vão sair. A gente tem alguns aí que... Gabriel Menino é bem... É uma incógnita, mas pode ser que saia, né? O Naves eu acho que não precisa sair. Eu já ouvi boatos do Vitor Reis, mas também eu acho que não, porque ele é o reserva imediato da nossa zaga. Mas eu acho que, de início, esses três aí são os três... Esses quatro ainda, que eu vou colocar o Gabriel Menino também. Esses quatro aí são as principais peças que poderão sair aí no próximo ano. E também já estão falando de um... Falaram de um zagueiro argentino que pode chegar, né? Pro ano que vem. E o Hércules, né? Do Fortaleza. E assim, cara, acho que são boas contratações, mas eu acho que o Palmeiras precisa pensar alto. Precisa pensar alto. Por que eu tô falando isso? A gente viu... Por mais que a gente tenha... Por mais que eu ache que o salário é uma loucura, é a forma que tá sendo pago o Memphis no Corinthians, foi um bom negócio, cara. Se você pegar aí o que aconteceu depois que o Memphis entrou, a torcida abraçou o time, o time melhorou, o cara entrou jogando bem, acho que ele tem três gols, quatro assistências, poucos jogos que ele tem. Então, assim, é uma contratação de peso que o Corinthians fez, muito arriscada devido ao valor, muito arriscada, né? Ainda mais pro Corinthians. Mas que mudou o time, né? Então, eu acho que o Palmeiras poderia pensar em algo grande desse tipo, né? Algum jogador grande desse tipo. Algum jogador que a gente já viu em outros times, o jogador chega e enche o estádio na apresentação. E eu acho que o Palmeiras precisa pensar em alguém assim pro ano que vem. Cara, eu posso ser um sonhador, né? Claro que eu sou um sonhador, né? Eu queria jogadores de peso aqui no Palmeiras, eu queria craques, né? Então, eu vou falar um jogador que eu gostaria, mas eu acho que é impossível e eu sei que realmente eu estou sendo um sonhador. Eu queria que o Palmeiras trouxesse o Paul Pogba. O Pogba voltou agora de suspensão. Acho que o Palmeiras poderia tentar, mas como eu falei pra vocês, é uma loucura que eu acho que não vai acontecer e eu estou sendo sonhador ao extremo, né? Acho que seria uma contratação de impacto e acho que é um jogador que faria uma boa... Jogaria bem. Eu sei que ele estava em baixa, né? Antes da suspensão ele estava em baixa. Ele foi pro Juventus e estava mal. Mas, cara, de verdade, eu acho que eu arriscaria. Eu arriscaria, por mais que eu esteja sendo louco. Pode falar aí, pode comentar aí. Está sendo louco, né? Pode comentar. E eu queria que vocês comentassem também alguém que vocês acham que é um jogador de peso que poderia trazer. Eu vou ficar com o Pogba. Vou ficar com o Pogba porque eu gostava muito do futebol dele na Juve, antes dele ir para o Manchester. No Manchester também teve um bom momento antes do fim da sua trajetória lá. Mas ele não estava em boa fase e teve a questão da suspensão. Mas eu acho que ele deve voltar a jogar bola com vontade, né? Nada melhor do que um time fora lá do eixo da Europa. Mas essa é a minha opinião sonhadora, tá? Que fique bem claro que é sonhadora. Queria ouvir a opinião de vocês aí sobre essas saídas, sobre essas chegadas e sobre até o patrocínio novo aí que vai chegar no próximo ano. O espaço está aí aberto para a gente discutir e eu com certeza vou ler e vou tentar responder vocês aí. Então não esqueçam de comentar. É isso, galera. Obrigado. E vamos aí a mais uma data FIFA, né? Vamos ficar na ansiedade para chegar ao jogo do Palmeiras. Tamo junto, avante e vamos ser campeão, hein?